Guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança Vamos para mais um vídeo E antes disso daí, não esqueça de checar os nossos parceiros que é a G16 Clube de 24 horas lá em São Paulo Então se você pretende aí tirar o seu CR, virar CAC, procure a G16 O Instagram dele está aí na descrição Nossos cursos online também estão em instrutorulisses.com Vamos falar um tema interessante? O Gilberto, meu amigo, já fez curso comigo, amigo, aluno, seguidor do canal Me falou um tema super relevante que é vigilante Pode revistar bolsas de funcionários, de colaboradores no local onde ele trabalha? Cara, essa pergunta é batata Vamos contextualizar, eu não vou ficar fazendo termos rebuscados Buscando numerações de legislações Eu vou direto ao ponto Não existe legislação que ampare O vigilante é fazer busca pessoal, minuciosa Existe a configuração de busca pessoal do vigilante Quando há uma situação de flagrante delito Alguém cometeu algum crime O camarada está em posse de algo ilícito no local ali Houve um flagrante, está acontecendo um crime, algo mesmo de errado no posto dele Ou até mesmo uma agressão contra ele Ele vai revistar para ver se não há nem mais uma arma ou ilícito ou coisa do tipo Porém, todavia, entretanto, os vigilantes atuam em locais privados Vou dar o exemplo da balada O vigilante pode ficar fazendo revista, busca pessoal, corporal nas pessoas, investimentas Via de regra normal, sem que haja nenhuma situação estranha? Não, não pode Mas há um consenso Porque a balada é um local privado E uma das regras para entrar é passar pela busca pessoal Então, se a pessoa quer entrar naquele local Ela tem que passar por aquilo Fica meio que um contrato social Ah, você não quer fazer? Você não é obrigado a fazer Só que também você não vai entrar A mesma coisa acontece nas empresas O vigilante, para ele realizar uma revista, vamos dizer assim Dar aquela checagem na bolsa da pessoa Pedir para ela Tira aqui para me dar uma olhada ali dentro Ver se não tem nada estranho e tal Ele tem que pedir autorização Esse é o mais correto Ô senhor, tudo bem? Posso dar uma olhada na sua bolsa? O ideal é que homem olhem coisas de homem Mulher olhem os objetos de mulher Mas pode acontecer posto que não tem vigilante feminina Ou que não tenha vigilante masculino, seja feminina E vai acontecer desde que peça autorização O que que acontece? Ah Ulisses, e se a pessoa se negar a deixar eu ver os pertences? Simplesmente você vai relatar e passar para o superior A pessoa responsável pela segurança daquela empresa Muito raramente a pessoa vai se negar E vou te falar por quê Porque geralmente vai ser uma regra da empresa para com seus funcionários A empresa vai falar assim Você trabalha aqui O procedimento da empresa é você passar no detector de metal E é mostrar a bolsa ou a mochila Para o vigilante ou para a vigilante que estiver no local Empresas grandes, mais sérias, com porte maior Já costumam deixar a zona de vestiário fora da entrada do local E eu falo isso principalmente aqui no porto Então alguns contratantes Nossa, um vestiário, ele não cai para a área de trabalho Ele não cai Ele fica antes da catraca Ou seja, o cara tem acesso a um banheiro e um vestiário Ele tranca no armário a bolsa dele Os pertences dele antes de entrar Ele só entra com a edumentária dele Só que a vestimenta dele Passa no detector de metal Se tiver algum objeto que é a pit Ele deixa na mesa para o vigilante verificar o que é E depois ele entra para trabalhar Então, dessa forma fica mais fácil Mas vão ter locais que o camarada vai poder entrar com a bolsa Ou ele vai sair com a bolsa dele E aí acaba tendo que passar pelo visual ali Pela checagem visual do vigilante Isso acontece muito em armazéns, indústrias Área portuária pelo quê? Pelo risco de furtos, desvios, extravios de material, sabotagem etc Então, pessoal, eu sei que é uma situação chata É uma situação constrangedora O que eu indico ao vigilante? Sempre ser cuidadoso Sempre ser educado Não meter a mão nas coisas de ninguém Peça para a pessoa abrir a mochila Se tiver que tirar algo, peça para a pessoa tirar algo Se a pessoa criar caso Não discuta Não debreche margem para que a pessoa fale que você está constrangendo ela Você ao tempo todo vai falar assim Por favor, você pode me mostrar a sua bolsa É um procedimento da empresa É um procedimento do local aqui Ah, eu trabalho na Marcondes LTDA Estou inventando aqui, para não ter problema nenhum Esse aqui é um procedimento da Marcondes LTDA O senhor, por favor, poderia mostrar Ah, não posso, não quero Então eu vou ter que relatar aqui Falar para o superior, só aguardo um instante E você passe o problema para um nível acima Não abrace Não fale que é ordem sua Que você está mandando Se você não mostrar, você não vai fazer Não vai acontecer Não tome partido dessa briga Isso é uma política E uma decisão da empresa Da contratante Então você vai falar o seguinte Senhor, senhora Olha, eu estou seguindo ordens O procedimento aqui da Marcondes É mostrar a bolsa Ou a mochila Ou abrir na entrada Ou na saída O senhor, por obsequio O senhor, por favor A senhora, por favor Poderia mostrar Afastar para mim os itens Para mim dar uma olhada Fazer uma checagem visual Ah, não posso Relatório Passa para cima Superior Se você é vigilante líder Se estiver inspetor Ou para o responsável Da contratante Relate Outra coisa Que as empresas Sempre tomam cuidado E se a sua empresa O local que você Faz isso Não tome esse cuidado Dê a dica Para a partir de então Eles começarem a tomar Essas checagens visuais De bolsa De mochilas É muito importante Que sejam feitas Perante a câmeras Para que sempre mostrem A atitude Idônea do vigilante Ou da vigilante Que estiver fazendo A conferência Para que não fale Ele colocou algo aqui Na minha mochila Na minha bolsa Ou ele pegou algo aqui Da minha mochila Ou da minha bolsa Então o ideal É que sempre Seja feita Aí embaixo O operante Onde a câmera Deja um bom visual Para que a empresa A contratante Nem você profissional Seja acusado Então se você for olhar Por parâmetros De lei De legislação Caso não haja crime Flagrante de delito Nenhuma situação ali Que esteja pondo O vigilante Ou a equipe em risco Não deveria ser feito Em hipótese alguma Tirando esses casos Flagrante de delito Crime Uma situação que está expondo A equipe Ou o vigilante A risco de vida Não deveria ser feito Nenhum tipo de busca Por parte de equipe De segurança privada Porém Todavia Entretanto É como eu estou falando Existe uma espécie De contrato social A regra Daquele ambiente Privado Daquela empresa É que para o funcionário Entrar Ele tem que mostrar A bolsa Se ele não quiser mostrar Ele vai ter que se entender Com a empresa Porque não é uma regra Que você vigilante Está impondo Não é uma norma Que a empresa de segurança Está impondo É uma norma Daquela Contratante Daquela empresa Daquele local Onde a pessoa trabalha A mesma coisa Na balada Ah eu não admito Ser revistado Por um vigilante Tudo bem Você não vai entrar Na balada É isso que vai acontecer Você não vai entrar A não ser que o chefe De segurança lá Ou o dono da balada Vai lá e fala Ah não Deixa ele entrar Que ele é meu amigo Ou ele é polícia Ou ele é não sei o que Pode deixar entrar Mas aí você sempre Mantém anotado Foi liberado Por fulano de tal E pronto Final Você se resguarda Vigilante Então Lembre-se Em situações cotidianas Normal Onde não há crime Onde não há flagrante delito Onde sua vida Não está em risco Não existe procedimento De revista por vigilante Em situações de empresa Locais, ambientes, privados Sempre será feita Por determinação da empresa Você vigilante Não põe a mão Em nada de ninguém Você não tira nada Da bolsa Da mochila De ninguém Sempre com educação Sempre com denodo Com sobriedade Com calma Falando num tom de voz Amigável Solicitando E pedindo por favor A pessoa Para que ela mostre Para não caracterizar Que você está dando Uma ordem E sempre que confrontado Óbvio que você vai agir Com educação E vai falar assim É uma norma aqui Da empresa e do local O senhor me desculpe Mas se o senhor não fizer Eu vou ter que comunicar E chamar o superior Pronto Esse é o procedimento Para verificação De bolsas E pertences Em empresas Se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos como esse Deixe seu comentário Se você já teve problema Com revista de bolsa E busca pessoal Nas empresas seguras Que você trabalhou Também deixe seu comentário Que é muito importante Sua vida Sua prioridade Falou Fui E Ra clássiva Acagem 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 Obrigado.